Oi, e aí gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? E no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer a continuação do vídeo que eu fiz aí, mostrando as comprinhas que eu fiz na quarentena E é vídeo de comprinhas de make, sei que vocês amam ver vídeo de comprinhas de make aqui Então eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas, gente Eu não consegui comprar tudo junto, foram coisas que eu fui comprando E depois eu já, algumas coisas eu já, bobo Algumas coisas eu até usei já, tá? Tá? Mas enfim, vou começar mostrando pra vocês Mas antes, se inscreve nesse canal, menina Ative o sininho de notificação também, que eu sei que você gosta de ver vídeo de comprinhas E vai ter sempre vídeo de comprinhas aqui se você deixar o seu like e se inscrever no canal Então roda a vinheta Gente, eu já vou começar pela cereja do pulo, tá? Eu comprei umas paletinhas de sombra que chegou lá na loja que eu trabalho Pra quem não sabe, eu trabalho em loja de maquiagem, tá, gente? E aí chegaram essas paletinhas, quando eu vi eu falei Eu preciso comprar essas paletas, pelo amor de Deus E aí eu mostrei lá no meu Instagram já, tá, gente? Já mostrei no meu Instagram, se você não me segue no Instagram Aproveita pra seguir que tudo que eu compro de maquiagem, essas coisas, eu acabo postando lá E aí eu comprei essas paletinhas, olha só, gente, que coisa mais maravilhosa Olha isso, gente, não sei se vocês vão conseguir ver Mas enfim, vou abrir aqui e mostrar E foram essas duas, tá? Comprei, peguei essas duas cores Tentei pegar assim, mais diversificada pra não ficar tão igual É, cores assim que eu não tenho Por exemplo, esses tons de azul Eu ainda não tenho Vou abrir pra vocês, ó É uma paleta assim, bem garotinha Eu amei demais Aí aqui tem esse verde de água, né? Tem um azul Tem esse daqui com brilho Tem esse também que é um glitter flocado maravilhoso Ó, tem também, gente, esse rostinho claro aqui também Esse também é flocado E esse também É uma sombra super macia Tem esse azul aqui, gente Perfeito, simplesmente Encantado com esses tons Eu amei demais, sério Não tenho palavras pra essa paletinha Essa paletinha, gente, ela é da Dapop É a coleção Kulture A Dapop tá arrasando nas paletinhas dela E eu gostei muito pra poder fazer Vídeo de maquiagem, tá, gente? Challenge Então sim, são maquiagens Que chamam super atenção Mas também você pode fazer uma maquiagem mais neutra, né? Usar uma corzinha mais leve Vai ficar maravilhoso também E aí, gente A próxima é essa daqui também Da Dapop Perfeita, gente Sério, eu tô apaixonada nessa paletinha E aí, gente Essa daqui eu gostei Porque Tem os tons mais neutros Neutros, tá vendo? Tem esse tom aqui também Que ele é de terra Tem esse aqui com brilhuzinho Tem esse azul O amarelo Que tá super em alta Esse rosa aqui Sem goi A minha cara Esse rosa E esses tons De glitter aqui E esses dois tons aqui, gente Tá perfeito também Essa paletinha assim Tá Minha cara Se eu não comprasse isso daqui Sério, eu ia surtar Vou fazer resenha aqui pra vocês No canal Que eu fiz uma votação lá no meu Instagram Falei pra vocês que ia fazer a resenha Então se inscreve no canal aí Pra você ver a resenha das paletinhas Não vou passar o dedo agora Vocês vão ver no vídeo Que eu vou fazer, tá? Gente, próxima compra É uma coisa que eu precisava comprar Realmente faz tempo Que é essa paleta de pó aqui Da Ruby Rose Pra quem não sabe, gente Eu também faço maquiagem profissional Em casa, às vezes E essa paleta aqui Eu já vi diversos maquiadores Indicando ela Pra quem tá começando Mas eu amei, gente Se você é maquiador Tá começando a fazer maquiagem agora Compensa super Mas eu também gostei, gente Porque dá pra fazer contorno Iluminação E tudo com essa paleta Ó, eu vou abrir pra vocês verem Eu também comprei na fissura, tá? E é assim Ela vem esse pó aqui O primeiro tom é translúcido Então dá pra você usar Todas essas cores aqui Basicamente dá pra usar Mesmo que seja com contorno Como eu sou mais branquinha Geralmente eu uso esse tom aqui Que ele é um tom mais frio, sabe? Tem esse tom aqui também Que ela tem um pouquinho de brilho Mas é mais pra fazer um contorno também Fica maravilhoso, gente Daí você pode atender Tanto pés claras também Como pele morena Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar o pó translúcido normal, né? Na cor da pele da pessoa E varrer o resto do pó translúcido Com pó no tom da pele da pessoa É pra você não ter que comprar o pó Assim, vários tons Aí você compra essa paleta Valeu super a pena Daí, gente Eu paguei nela, ó R$46,90, tá? Outra coisa que eu não tinha, gente Que todo mundo fala Que é assim, maravilhoso É o pó da Playboy também, tá, gente? Esse pó aqui, gente É maravilhoso É tudo que as pessoas falam mesmo Eu tenho o pó da Max Love Eu gosto Mas só que esse da Playboy Eu sempre quis comprar Eu comprei na cor 01 também E ele é muito, muito fininho, gente Sério, muito fininho Vocês não vão conseguir ver, né? Mas ele não fica todo esbranquiçado, não Ele é bem fininho E eu amei demais Paguei R$19,90 Próximo comprinho, gente Foi essas esponjinhas aqui da Melisa De pó É a coisa mais linda do Inverse Sério, tá dando até dó de usar Eu paguei R$9,90 nas duas Vou abrir aqui pra vocês verem Tá aqui o preço, tá, ó R$9,90 E olha isso, gente Ai, dá vontade de comer Parece aqueles pãozinhos, sabe? Aqueles negocinhos Como é que chama? Macarrão, né? E eu não sei ainda, gente Só pra poder gravar esse vídeo Pra vocês e mostrar E é super macinho Ai, delícia, gente Amei demais o passaporte Eu tava precisando Outra coisa que eu comprei, gente Que eu não sou de comprar batom em bala Não sou Mas só que esse batom aqui Eu gostei tanto da cor dele Que é a minha cara Que eu acabei comprando Deixa eu tentar abrir aqui, né? Sem quebrar a minha unha Ai, gente Ele abre assim, ó Parece até uma cápsula do tempo Uma coisa meio de louco Ai, que susto Achei que eu tinha quebrado batom Pra gente que a Loura fica bonito, né, gente? Pra Morena também não sei Eu acho que fica bonito também Mas eu tô apaixonada, gente Nessa cor de batom E ele é muito lindo Ele é até parecido com o batom da MAC Eu acho Nem sei, tô falando isso Mas é, gente Bem parecido com as coisas do batom da MAC Daí, gente Eu tava precisando muito de rime Eu comprei esse daqui Da... Da Tango Que todo mundo que usa esse rimeu gosta Eu já usei ele quando eu era mais nova Quando eu tinha uns 16 anos Eu comprei dele Olha só Como que minha memória é boa, eu lembro E eu usava ele pra ir pra faculdade Não ia ser pra faculdade Quando eu morava com as minhas primas Eu usava esse rimeu aqui Eu amava demais Só que agora, gente Não sei se é porque ele tá novo Eu não tô gostando muito dele Se você não conhece esse rimeu Ele é 2 e 1 Tem o passo 1 Que é esse primeiro pincel E tem o passo 2 Que é aqui Nessa parte verde Você vira E ele é maior Tá vendo? Ele vem O pincel mais grosso E dá bem mais volume É... Não sei se eu tô gostando Mais agora Porque eu tô, sim Viciada no sim Esse da Ruby Rose Eu tava usando esse aqui Que é o laranjinha Mas ele já tá acabando Porém, gente O único problema desse rimeu Que é da Ruby Rose Se você chorar Ou escorrer qualquer coisa Vai ficar tudo preto E esse daqui Ele é a prova d'água E ele só sai na água morna Então eu comprei ele Por causa disso Daí, gente Eu comprei também lá Essa máscara aqui Facial da Blue Moon Que é de rosa mosqueta Eu usei no meu último Spadei, né? Mostrei pra vocês Paguei, eu acho que 12 reais 12,90 Foi bem baratinho Ela é uma máscara Com vitamina C E anti-ruas Eu tô viciada Essa aqui você pode usar Só uma vez por semana Se você quiser ver o efeito Vai lá no meu vídeo De Spadei Que eu usei ela Tá aqui no canal, tá? É só olhar lá Foi um dos últimos vídeos Que eu postei E eu amei demais, gente Essa máscara Por fim, gente Comprei essa cartelinha De cílios aqui Que eu já usei Que eu sou aluno Dos cílios Na quarentena Já usei Usei pra fazer vídeo Usei pra ir trabalhar Que eu sou dessas Que eu uso o CIS Pra ir trabalhar Num vídeo E eu amei, gente Foi 9,90 Essa cartelinha Vem 3 unidades Ficou só essa Bom, gente Eu acho que foram Essas as comprinhas Não tô lembrando De mais nada Eu acho que as outras Coisas que eu comprei Foi mais coisa De cabelo mesmo E é isso, gente Espero que vocês Têm gostado desse vídeo Se você gostou Já sabe Clica no like aí Se inscreve Pra ajudar a ti Aqui, gente A chegar nos 2 mil inscritos Eu sei que vocês Estão gostando muito De ver os vídeos Aqui no canal Então me ajuda Tudo bem, gente Se inscreve nesse canal Tá? Pra eu estar fazendo Mais e mais vídeos Pra vocês E é isso, meus amores Gostamos de vocês Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau